Tem muito tilável lá, Tânio? Bem, já aumentou já. Eu vou comprar ração. Essa é a ração, né? Ração de misturado e ração de forro, crescimento e gorda. É a mesma coisa. Vai ficar bom então, hein? Esse curraleiro tá aí. O que é isso aqui, Tânio? Você tava jogando trem fora, né? Se eu esteio com trem de curral, aí você joga o chuveiro. Ah, pra adubar o capim, né? Aí, pessoal, vou tratar da tilápia agora. Olha o poço delas aí. Tem outro ali. Tratou já? Ah, então capaz que ela não vai aparecer, não. Joga um pouquinho só. Aí, pessoal, puxa a água aqui, vai pra casa. Ela vai pôr a cara lá? Ela vai demorar pra descer. Olha lá. Ela começa a mexer lá. Tô com a tia aqui, ela não vai aparecer, de verdade. Eu acho que tem mais isso aí, né, Tânio? Tem mais. Puxa um zoom aqui, ver se nós vê elas. Será que a barriguinha cheia com o meu muito hoje, né? Não, não. Eu tava bem as poucas. Não vai aparecer, não. Se ficar quietinha, as parece. Vai se bater na água aí? É se fica pro rio, o dago. Fica pro rio. Você vê, no lençol, dá água. Vê as aparecer? Tem muitos aí? Tem, mas tem muitos. Pô, é bom aquele que esgalha lá, que elas escondem lá, no que esgalha. Aquela é como proteção pra elas. Tem um dia que elas parecem, tem um dia que não. O cara, eu tô mortinho. Já deu o dia inteiro hoje. Cansado. A Laura fica doida na cabeça, velho. Eu quero comprar uma ração pra ela lá na rua, sabe? Eu esqueço de comprar. Quando eu vier comprar, eu vou jogar aqui pra ela. Ali, ó. É não, né? Porém, ela fica pretinha pro rio da água. Tem umas pretinhas. Nossa. Ó, lá no fim, balançou lá. Ela vai aparecer aqui, vê? Escondeu. Apareceu e escondeu. Ela me viu. Eu vou ficar agachadinho aqui. Ela tá viaca demais, pessoal. Ela apareceu e escondeu. Ela tá viaca demais. Fica agachado quietinho aqui. Ela vai pôr a cara de novo. Apareceu não, né? Ela apareceu e sumiu, moço. Tá viaca demais. Ela some, vai sim, volta de uma vez. Tá com a barriga cheia. Mas é muito. Tem umas 20 aqui. Parece que você trouxe. Essa não morreu, hein? Essa é muito resistente. Não tem uma, né? Eu acho que ela já aumentou por aquele dia. Ela parou demais, né? Ela disse que aumenta demais. Ela vai dar pra lá. Obrigado.